O Caminho para a Eternidade Distribuição Graça Filmes Versão Brasileira BKS O Caminho para a Eternidade Vem! 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 Idiota! Estúpido! Para. Nós podemos fazer terapia. Você não entende nada. Eu não quero mais ser sua esposa. Eu quero ser eu mesma por um tempo. Eu? Eu não te peço de ser você mesma. Sei. Contanto que ser eu mesma, significa ser a senhora Hank Miller. Eu não quero mais. Será um recomeço total para nós dois. Não quero um recomeço total. De carona a ela. Ei! O que você está fazendo? Não vai dar carona para ela. Mas o que é de errado com vocês? Devíamos ter dado carona. Nem pensar. De carona a ela. Oi, entra. Para onde você vai? Olha, isso não importa. Entra. Você teve muita sorte de eu estar por aqui nesse tempo ruim. Há quanto tempo está na chuva? O dia todo. Que horror. Eu sinto muito. Ah, meu nome é Melissa. Sou Keyla. Você não é daqui, é? Não, não sou. Está fugindo? Escuta, isso quer dizer sim ou não se meta, Melissa? Volta os dois. Eu só estou de passagem. Tá, entendo. Tem muita passagem por aqui. Percebi. Para onde você vai? Winnie Mucka. Onde fica isso? Ao norte. Meu namorado é engenheiro de mineração. Eu vou fazer uma visita surpresa. Legal. E você, para onde vai? Winnie Mucka. Essa foi boa, Keyla. Olha só, está aí um cara com um senso de humor. Última chance. Lanchonete. O que você acha da gente parar e comer alguma coisa? Podemos continuar, se você não se importa? Não, não, não. Só me faltava essa. Eu não acredito. Não. Não. Eu lamento, mas o senhor terá que voltar. A estrada está fechada até segunda ordem. Mas o desvio mandava vir para cá. Nada. É como planejamos. Você sabe quanto tempo até mandarem abrir a estrada? Eu acredito que até algum burocrata do departamento de estradas disser que está tudo bem. Estrada fechada. Qual o problema, seu quarto? Estrada fechada, senhor. Fechada? Está havendo deslizamentos. É perigoso, senhor. Entendi. Obrigada por me trazer aqui. Não foi minha culpa. O que está acontecendo? Aquele é o cara que quase me atropelou. Sabe o que isso quer dizer? Tenho que voltar para a estadual, ir até Siverton e voltar aqui outra vez, rodar mais 200 quilômetros para chegar num lugar que fica 30 quilômetros daqui. Eu lamento pelo inconveniente. E aí, você não é Crusher, Corset? Se eu disser que sim, me deixa passar? Alguém tem celular com sinal? Não. O meu quebrou quando você quase me atropelou. Foi um acidente. Desculpa não ter parado para você, mas a minha mulher tem medo de dar carona para estranhos. Não faz mal, afinal, ninguém morre de tomar chuva, né? Talvez tenha um telefone naquela lanchonete. E a lanchonete? Ah, aquela há uns 3 quilômetros. Não havia construção nenhuma nos últimos 80 quilômetros. O nome é a Lanchonete Última Chance. Lanchonete Última Chance, essa é boa. Você lembra de alguma lanchonete? Desculpe discordar, mas aquela lanchonete está fechada, que eu saiba. Eu achei que estava aberta. Tem uma lanchonete? Tinha uma. Quer saber, gente, enquanto vocês discutem, eu vou voltar para lá, tá bom? Vamos lá. Diga-me ao cara da lanchonete que o policial devia uma de vocês. Diga-me ao cara da lanchonete. Diga-me ao cara da lanchonete. Diga-me ao cara da lanchonete. Por favor, fiquem à vontade. O policial na barreira disse que não havia lanchonete. Ele tenta afastar as pessoas de mim há anos. Problema pessoal. Você quer água? Quero. Tem um telefone? Por acaso, aqui tem café? Desculpe, aqui só servimos uma bebida. Só água. Só pode estar brincando. É muito gostosa. É uma receita minha. Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Não tem linha. A tempestade deve ter derrubado as linhas. É um milagre termos energia. Você não é o Crusher? Crusher Croset. Como eu não reconheci? Não sou seu torcedor. Gosto mais dos Rams. Mas eu gosto dos seus hambúrgueres. Toma. Valeu duas refeições no Crusher Burger. Muito obrigado, senhor. Posso ver o cardápio? Claro, mas já vou avisando. Como provavelmente serão meus únicos clientes da noite, farei o que quiserem. Prefiro ver o cardápio. Ah, sim, senhora. Jesus? A maioria pronuncia Jesus. Lindo nome. Religioso. Na verdade, não tem a ver com religião. Foi ideia do meu pai, sabe? Não sei se gostaria de me chamar Jesus. Todos achariam que eu sei tudo. Pergunte. Aqui está. Senhora? Quer um cardápio? Henk? Sim, obrigado. Como ele sabe meu nome? O quê? Ele me chamou de Henk. Esse é o seu nome, não é? É, mas como ele sabe? O que tem? Bem, senhoras, o que vão querer? O que recomenda? Ah, ótima pergunta. Sabe, eu tenho o dom de saber exatamente o que as pessoas querem. Mas, é claro, o que elas precisam mesmo é outra história. Mas as pessoas não querem o que precisam? Não necessariamente. Na verdade, geralmente não. Então, o que o senhor recomenda? Tá bom. Eu acho que gostaria de iscas de filé com molho de carne, na batata assada e uma salada verde mista, acompanhada de molho rosé. Era o que a minha mãe fazia pra mim no meu aniversário. Sua mãe te ama muito mesmo. Amava. É que... Ela morreu no ano passado. Não significa que parou de te amar. E quanto a mim? O que eu quero? Você quer muitas coisas, mocinha, mas nada disso é necessário. Mas quanto ao jantar, eu acredito que você gostaria de um bife enorme, com arroz, feijão preto e molho mexicano. Eu sabia. Vou servir pão pra você. Ei. Quanto custa tudo isso? Não se preocupe, eu tô pagando. Não, eu não quero mais depender de ninguém. Nunca mais. Eu pago meu prato. Tá bom. Tá certo. Aqui é assim. Pedidos especiais são grátis. Meu presente pra vocês. Se é de graça, não deve ter qualidade. Garanto a você, Nick. É uma oferta que não vai recusar. Pois eu quero saber como é que você consegue, falando de um negociante pra outro. Mas vejo que o que você perde de um lado ganha de outro, como nesse jornal. Tem mais de 50 anos. Era do proprietário anterior. E você simplesmente não recolheu? Ele me lembra o dono original, Stan Costa, que era o nome dele. Um sujeito bom. Estava sentado aí no seu lugar lendo o jornal depois da correria da manhã. Quem sabe qual é a parte mais popular do jornal? Hank? Esportes? Obituários. Certo. Os obituários. Ele estava sentado aqui lendo os obituários, sem fazer ideia de que no dia seguinte o nome dele estaria aí. Se ele pudesse saber... Eu não entendi. Ele quer dizer que os nossos nomes vão estar nos jornais amanhã. Talvez. Você é quem decide. O que vai ser, cardápio ou pedido especial? Bom, eu quero pedido especial só pra ouvir você dizer o que eu quero. Bom, eu acho que você já comeu hambúrgueres por toda a sua vida. Então, agora que tal um filé bem grosso, com batata assada e salada de agrião? Sem esquecer, é claro, de uma bela fatia de torta de maçã. É uma boa escolha, Jesus. Mas eu gosto de carne mal passada. Eu estou aqui pra servir. O que vai querer? Quero uma salada com peito de frango e um refrigerante. Desculpe, mas aqui só servimos água. Você não tem refrigerante? Tá bom. Me traz uma água. Eu quero um... um cheeseburger com bacon e refrigerante. Eu só sirvo água aqui. Tá bom. Eu quero água. Você gostaria de batatas fritas também? Olha, eu acho estranho um sujeito chamado Jesus me perguntar se eu quero fritas. É, apenas uma pergunta. Não, obrigado. Pode pedir. Eu não ligo mais pro que você faz. Tá, eu quero as fritas. Excelente escolha, Hank. Como você sabe meu nome? É Hank? Não é, Katherine? Como sabe nossos nomes? Eu sou Jesus. Eu sei tudo. Conheço todos vocês. Conheço vocês antes de vocês nascerem. E tenho um plano pra cada um de vocês. Um plano perfeito. Só precisam mesmo... acreditar em mim. Pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas eu quero voltar pro planeta Terra. Se não se importam, estamos de saída. Hank? Fui. Katherine, espera. Onde você vai? Eu tô com as chaves do carro. Katherine? Vem comigo. Eu já cansei desse showzinho esquisito. Você é muito amável. Não pode sair com a minha mulher. É óbvio que ela não quer ficar com você. Sinto muito, amigo. Aproveitem a comida. Aproveitem a comida. Muito obrigado, Jesus. Agora minha mulher me deixou. Ela faria isso de qualquer jeito. É, mas... Não se preocupe. Ela vai voltar. Que bando de malucos. É, tem razão. Pra onde é que você quer ir? Pra bem longe daqui. É sério. Se a estrada ainda estiver fechada, eu tenho que voltar a Silverton. Silverton tá bom. De lá, eu posso pegar um ônibus. Não. Não acredito nisso. Isso não pode estar acontecendo comigo. Quem é você de verdade? Quem você acha que eu sou, Kayla? Bom, você pode ser Jesus. E eu sou a Britney Spears. É, você não devia estar no céu, sei lá. O que será que pode convencer vocês? Que tal isto? Califórnia, Jesus. Engraçado. Qualquer um consegue documento falso hoje em dia. Isso mesmo, Kayla. Até você. Como você sabe disso? Eu sou Jesus. Eu sei de tudo. A Melissa, por exemplo, está indo para Winnemucca, para um fim de semana com o namorado Paul. Acha que ele vai pedi-la em casamento? Ele vai? Sim. Legal. Eu não ficaria tão contente se fosse você. Quer mesmo se casar com um homem que faz você dirigir por 160 quilômetros para ser pedido em casamento? Você é uma mulher, é preciosa. Tem coisa melhor que ele para você. E eu, Jesus? O que sabe sobre mim, além do meu nome? Sei que sua esposa não quer mais ser a senhora Hank Miller. Isso é verdade? É verdade. Eu não sei quem é você, mas não tenho o direito de interferir no meu casamento. Eu não estou interferindo, Hank. Posso salvar seu casamento. Como pode salvar meu casamento? Basta apenas você me pedir. Jesus. Salve meu casamento. Por favor, salve meu casamento, Jesus. Salve meu casamento. Não acredito. Vamos ter que voltar lá para dentro. Eu prefiro caminhar a pé até Silverton e voltar lá para dentro. Ele pode ser maluco, mas deve ser inofensivo. Deve ser. Já voltaram? O carro não pega. Não está preocupado com a reunião? Sua reunião sobre as franquias. Você tem quantos? Cento e dez restaurantes? Vamos ter trezentos no fim do ano que vem. Impressionante. Nick, posso te oferecer maiores riquezas. Riquezas que não podem ser perdidas ou roubadas, nem engolidas pelo mercado de ações. Boa essa, Jesus. Caterine. Hank. Por favor, estou falando sério. Existe mais alguém? Deixe de ser ridículo. Podemos salvar o casamento. Já era. Jesus pode salvar nosso casamento. Você está falando daquele seu amigo ali? Sim, ele sabe que vamos nos divorciarmos. Sabe? Acho que ele sabe mais do que você. Espera, você comeu todo o pão? Desculpe, estava com fome. Desça. Pode trazer mais pão, por favor? Tem muito pão aí. Não, não tem. Vazia. Como você fez isso? Eu sou Jesus. Você quer vir comigo? Claro. Bom, se você vai fazer milagres, que tal transformar minha água em vinho? Espera aí, será que eu fiquei maluca? A cesta de pão estava... estava vazia. Não estava? Eu achei que estava. Então, assim, do nada, não está mais. Caramba, isso não é de dar medo. Você não andou pelos lugares que eu andei. Além disso, a ideia de vir para cá foi sua. Imagina. 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 Que ele seja mesmo... Jesus. Jesus. É? Qual é? É. Bom, como é que ele podia saber do meu namorado? Provavelmente ouviu a nossa conversa. Não. A gente não falou dele aqui. Olha, eu não sei qual é a explicação. Mas deve haver uma. Até que aqui é bom. A comida é de graça. O lugar é quente e seco. Então, se você quiser ir, pode ir. Mas eu fico. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Seu livro esqueceu de dizer que as nuvens poderiam verter tanta água. Que bom que você lembra de alguma coisa que leu na Bíblia, Nick. Especialmente esse trecho, um dos meus favoritos. Agradeço aos Gideões por isso. Mas não está escrito o que o homem fará às três da manhã numa pousada perto de Fargo. Você estava buscando. Estava entediado. Entediados ligam a TV. Você abriu a Bíblia. O que estava procurando? Me diga você. Não é o cara que sabe tudo? Foi depois da morte do seu pai. Você se perguntava como seus pais podiam ficar contentes com tão pouco. Como seu pai podia ter orgulho da banca de frutas, como você tem da sua fama e dos seus milhões. Eu amei seus pais. São pessoas autênticas, são trabalhadores. Muita gente ia até a banca dos seus pais para receber um sorriso, não para comprar frutas. Sabe quem era sensacional? Era a sua avó, Seide. Não conheci. Ela morreu quando eu era pequeno. É claro que você lembra. Na verdade, ela é a razão por que todos estamos aqui. Como assim? Sua avó alegrava meu coração. Mulher humilde, cheia de amor e piedade. Uma guerreira em oração. E em seus últimos anos, sua oração mais fervorosa era por você. Ela orava para que você me aceite como seu Senhor e Salvador e assim receba a vida eterna. Em honra à fé da sua avó, eu venho a você fazer um apelo pessoal. Ah! Não precisava se incomodar tanto, Jesus, porque estou indo muito bem sozinho. Se eu não interviesse, você estaria morto. Todos estariam mortos. Como? A enxurrada desestabilizou a estrada. O Nick teria entrado muito depressa na curva e todos o teriam seguido. Não, não, não. Espera aí. Vamos ser claros. Você quer ter o crédito de salvar nossas vidas por nos manter fora da estrada. Mas isso é mesmo Deus. Então o Senhor causou a tempestade que danificou a estrada. Se tivéssemos continuado, seria responsável por nossas mortes. A natureza está fragilizada. Foi isso que causou a tempestade. Eu aproveitei esta tempestade para trazer vocês aqui e fazer este apelo pessoal. Muito bem, Jesus. Se você é mesmo Cristo, diga uma coisa incrível ao meu respeito. Uma coisa que só eu saiba. Você não quer deixar seu marido. Errado. O nosso casamento acabou. Não. Você está querendo algo que ele não pode lhe dar e você não vai conseguir isso sozinha. Mas eu vou arriscar. Não julgue seu marido com tanta dureza, Catherine. Você deve saber que ele acredita em mim. Ele ouve minha voz desde que tinha 15 anos. Na verdade, já me ouviu hoje. Ouvia? Sim. Eu era aquela voz na sua cabeça dizendo para dar carona a Kayla. Mas não parou. Não foi? Bom, eu queria... Mas... Mas a Catherine não deixou você parar. Eu estou certo? Eu não tenho vergonha de admitir. Pelo que eu sei, ela poderia nos matar. Se você pensar assim, eu deveria mesmo. Entendeu o que eu disse? Não condeno você, Catherine. Mas condeno você, Hank. Por quê? Ela está aqui, não está? Claro. Eu sabia que você pararia, então pedi que outro dos meus servos parasse. Não pedi? Dê carona a ela. Foi você? Não é a primeira vez que você ouve minha voz e nem será a última. Continue a me ouvir e garanto que vai achar o que procura. Hank. Você acha mesmo que vai conseguir salvar ou consertar seu casamento? Pondo os desejos da sua mulher acima dos meus? Ela quer terminar o casamento. Eu quero salvar. Você precisa me ouvir. Olha, acho melhor vocês dois se casarem e me deixarem fora disso. Catherine, você esteve fora disso por muito tempo. É hora de nós dois nos encontrarmos. Está dizendo que eu não sou cristã? Sinto muito, você não é. Como ousa? Eu vou à igreja todo domingo. Até dou aula na escola dominical. Eu sei. Mas o triste é que você teria paz no coração se tivesse metade da fé que alguns dos seus alunos têm. Catherine. Ela só está indo ao toalete, Hank. Mas Jesus, se está em toda parte, não está também no toalete das mulheres? Nick, seu senso de humor é ótimo, mas você vai aprender que não se pode brincar com tudo. E agora? Não dá. Isso não funciona. Que ótimo. Não. Não dá para você, Hank. Não, meu Hank. É a Vanessa. Você está muito quieta. Eu não tenho muito o que dizer. Dei a você muito em que pensar, não é? É. Eu já volto. Desculpa se eu fui rude. Está tudo tão confuso. O Hank e eu. A gente se afastou nos últimos meses. Eu já nem sei mais quem eu sou agora. E por que eu estou te contando isso? Sabe, é que às vezes é mais fácil falar essas coisas para uma estranha. E agora, aquele homem lá fora, ele pensa que é Jesus e pensa que me conhece. Você acha que ele é mesmo Jesus? Você acha? Era verdade? Quer dizer, você não quer deixar seu marido? Eu não sei mais o que eu quero. Eu só quero que tudo seja diferente. Então não interessa se ele é ou não Jesus. Mas ele sabe muito sobre você. Sei lá, porque você não ouve o que ele tem a dizer. Ele não pode consertar meu casamento. E você pode? Obrigada por dar carona a Keyla. Imagina, não foi nada. Eu me sinto tão mal por isso. É, parece que você acredita nessa história de Jesus. Eu sou um crente, sim. Mas acredita naquele cara. Ou ele é quem diz que é, ou... Ou o quê? Ou ele é maluco. Mas eu não vi provas de que ele seja maluco. Você não passa muito tempo na cidade grande, não é, amigo? Me fala uma coisa, você trabalha no quê? Eu sou chefe de contas a receber de uma empresa de reformas. E ganha quanto por ano? 90 mil? Vamos lá, pode falar. Estamos entre amigos. Além disso, ele já sabe. Menos do que isso. É, parece que Deus não foi muito generoso com você. Não há mais nessa vida do que dinheiro. Sabia disso? E tem família também. E ele também não ajudou muito nesse departamento. Olha, isso não é legal. Estou mentindo? Estou, porque... Se esse é o seu jeito de recompensar os fiéis, bom que eu fiquei de fora e me dei muito bem. Não teria nada se eu não pusesse uma pedra no seu caminho. 4 de julho de 1974, na pedreira Elderkin. Você e seus amigos subiam a colina para um mergulho, mas você pegou um atalho e bateu com o pé numa pedra antes de mergulhar. É, é. Me desequilibrou. Estragou o meu mergulho e me fez bater numa pedra embaixo d'água, quebrando minha mão em dois lugares. Eu poderia ter sido esportista. Se não tivesse tropeçado, teria batido com a cabeça na pedra embaixo d'água. Você teria morrido aos 14 anos. Mas as orações de sua avó suavam em meus ouvidos e pus a pedra no seu caminho. Mas se você é mesmo Deus, acharia um meio de salvá-lo sem quebrar a mão dele. É verdade. Mas Keyla, se nada tivesse acontecido, ele não lembraria de nada e ele se lembra bem. Se acreditasse em mim, ele veria a realidade, a minha graça. Então o machuca pra ele agradecer depois? De certo modo. Keyla, lembre-se de que não fui eu que o pus naquela trilha. Não fui eu quem o fez mergulhar, mas fui eu quem o salvou. Assim como salvei você há dois dias em Los Angeles antes de fugir. Você se lembra, Keyla? Do quê? O que aconteceu? Nada. Eu sei lá o que você fez com a menina, mas se você é mesmo Deus, o mínimo que pode fazer é cuidar do meu amigo Hank. Pelo menos ele acredita em você. O Hank vive um momento difícil agora, Nick. Mas a diferença entre você e ele é que ele sabe, no fundo do coração, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, que foram chamados de acordo com seu propósito. Então, quando aquele motorista bêbado matou meu pai, foi o seu jeitinho de dar um abraço nele? Nick, seu pai amou a vida, mas está usufruindo a vida eterna muito mais agora. e quero que você o veja. Desculpe se eu não aceito a sua oferta, mas muitos aceitam, não é? Quantas pessoas se explodem no Oriente Médio em seu nome? Em meu nome, nenhuma. E as pessoas que atacam clínicas de aborto? Jamais pedi que alguém atacasse clínicas de aborto. Mas se lembra de mandar os israelitas matarem os cananeus antes de entrarem na Terra Prometida? Homens, mulheres e crianças, até o gado. Hoje temos uma palavra para isso. Genocídio. Para um descrente, você conhece a Bíblia muito bem, Nick. Responde a pergunta. Bem, não, Ori. Não, não, não. Eu não vou facilitar para ele. Quero uma resposta. Sim, eu pedi aos israelitas que matassem os cananeus. Mulheres e crianças, inclusive. Sim. Esse é o modo de um Deus do amor se comportar? Eu sou o amor, mas também sou o sagrado. E não posso permitir que o pecado seja impune, não apenas por mim, mas por vocês também. Eu não quero vocês presos pelo pecado, rebelados no ódio. Quero que prosperem em paz e alegria sem fim. Não há um ser humano neste mundo que seja um acaso. Eu lhes dei forma no ventre de suas mães. Eu lhes criei com propósito e pus diante de vocês um caminho de amor e adoração. E o grau com que vocês vivem o amor e a alegria e as coisas boas da vida é o grau com que se curvam a minha vontade. E se não buscarmos sua vontade, nos matará como matou os cananeus. Todos morrem, Nick. Mas nem todos precisam temer a morte. Se crerem em mim, sairão livres deste mundo de dores para a glória. Então o céu é isso? Glória? Mais do que glória, Melissa. É paz, amor e alegria. Você pode imaginar como seria viver na plenitude da glória de Deus? Não há palavras no vocabulário humano para descrever o céu. É um lugar onde não há sofrimento, onde toda lágrima foi enxugada dos seus olhos, onde não há tristeza ou dor. Sabe, Melissa, um dia você e eu andaremos em ruas de ouro conversando sobre esta noite. E quanto a mim, Jesus? Andarei nessas ruas de ouro? Nick, isso só depende de você. A Melissa decidiu no duocentésimo trigésimo segundo dia de seus dezessete anos. Esse foi o nascimento dela no meu reino. Por que você não conta ao Nick tudo a respeito? Conte a ele por que me procurou. Eu quero ouvir. Eu também. Bom, eu estava deprimida. O homem que eu namorava rompeu comigo, então... tudo o que eu conseguia fazer era ficar em casa, só... dormindo, chorando, sofrendo e comendo. eu fiquei tão mal que cheguei a pensar em acabar com a minha vida. Eu peguei um frasco de calmantes da casa da minha mãe, planejava tomar todos, ir pra cama e não acordar mais. mas aí... o telefone... eu não sei por que tocou. Era uma amiga do trabalho. Ela era cristã. Ela me falava de Deus e da Bíblia. Então, ela disse que viria me buscar pra ir ao cinema. E eu pensei, bom, por que não? Então, a meia hora depois, eu estava no cinema que estava lotado. Era um festival de filmes cristãos. Sabe, o filme era diferente de tudo que eu já tinha visto. parecia que a mensagem tinha sido feita pra mim. Eu lembro que eu chorei muito. Não podia me controlar. Quando o filme acabou, um homem subiu ao palco e... começou a falar. Eu senti que ele se dirigia diretamente a mim. Ele falou sobre o perdão de Deus, sobre a vida eterna e como este lugar chamado Terra é apenas temporário. E que meu verdadeiro lar era o reino dos céus. E que lá eu viveria eternamente se entregasse minha vida a Jesus. Bom, eu... eu não sei explicar direito, mas alguma coisa aconteceu comigo. Ali mesmo. Ali. Naquele cinema. então ele disse que se alguém estivesse pronto pra entregar sua vida ao Cristo, que se levantasse e fosse pra frente. A decisão mais importante que podem tomar em suas vidas está diante de vocês agora. E eu decidi... me senti uma pessoa totalmente nova no mesmo instante. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Você achou a sua paz? Achei. Olhando pra trás. Eu não acredito que esteve a ponto de acabar com a minha vida por causa de alguém que roubeu comigo. Melissa, eu tenho muitas coisas preparadas pra você. Se confiar em mim. Porque eu pedirei coisas que você talvez não queira fazer. Eu não estou entendendo. não pode se casar com o povo. Mas é o homem que eu amo. Bom, eu não deveria dizer não pode porque pode. Mas não deve. Não é o que eu desejo pra você, Melissa. Mas eu o amo. Melissa, você tem um coração muito amoroso. por quantos rapazes se apaixonou desde que fez 16 anos. Mas ele também me ama. Melissa, não é a minha vontade que vocês se ponham em julgo desigual. O Paul não acredita em mim. E se a gente se casar e eu tiver o propósito de salvá-lo? Eu consigo isso. Melissa, você o ama. Você o ama de verdade. Sim, eu o amo. Quem você acha que o ama mais? Você ou eu? O senhor, é óbvio, mas... Melissa, o Paul não sente por você a mesma coisa que você sente por ele. Ele odeia o trabalho em Winnipeg. Está solitário. no momento, ele pensa que você é exatamente o que ele precisa. Mas daqui a dois anos, quando você voltar a Los Angeles, ele vai querer alguma coisa a mais que você não poderá lhe dar. Ele vai ressentir-se de você. E o que mais o incomodará em você será a sua fé em mim. Essa será a maior diferença entre vocês dois. em vez de ser um instrumento que o traga para mim, você será motivo para ele seguir outro caminho. Ah, Melissa, será mais importante que ele tenha mais amor por mim do que por você? Ele chegará a te conhecer? Com o tempo, sim, ele virá. bom, então, talvez a gente possa... Melissa, eu prometo a você, naquela altura, você não vai querer pensar nessa possibilidade. Lembre-se, eu tenho muitas coisas maravilhosas preparadas para você. está começando a aparecer um pegar ou largar. E se eu fosse você, eu largaria. Sabe, Nick, seu cinismo está começando a cansar a gente. Olha aqui, é muita pretensão sua falar por todo mundo aqui. Está começando a me irritar também. Eu fiquei contra você desde a hora que tentou me atropelar. Eu tentei ir embora, vocês lembram? Não é culpa minha se o carro não pegou. Você está aqui por um motivo. Porque não é a minha vontade que alguém pereça, mas que todos se voltem para mim. A palavra você deve conhecer na sua Bíblia, arrepender-se. Eu não tenho nada do que me arrepender. Como eu disse, Nick, estou aqui para honrar as orações da sua avó. Gostaria de tê-la conhecido. Você ainda tem chance. Mas só nos seus termos. Isso me parece chantagem. Não é chantagem, Nick. Quero que você esteja onde sua avó está, um lugar de amor eterno. Olha aqui, suponha que eu não quero isso. Sou um cavaleiro, Nick. Jamais forçaria você ou quem quer que seja. Esse é o pior tipo de chantagem. Faça como eu digo ou enfrente fogo e enxofre para sempre. Nick, você não quer me seguir, quer? Posso dizer que não? E com certeza não quer me obedecer. Acertou outra vez. Nick, o que seria mais injusto e forçado do que eu arrebatar você no momento da sua morte e forçá-lo a viver em minha presença e obedecer minha vontade por toda a eternidade. O inferno, por outro lado, é um lugar onde você ficará livre de mim e dos meus mandamentos. Livre para sempre. O inferno nunca me pareceu tão atraente. Todos os dias eu recebo milhões de queixas sobre este mundo, sobre ganância e egoísmo, pobreza e fome, guerras, assassinatos, abuso infantil. Eu já nem reconheço mais este lugar. Ele mal lembra o belo jardim que eu criei para todos vocês. Mas não é o inferno, Nick. Hoje ainda existe a luz do sol num dia de primavera, a noites estreladas no céu dos desertos, a brisa suave numa tarde de verão e o perfume das flores e o canto dos pássaros. Sem esquecer das horríveis tempestades e inundações. E ainda há gente querendo estender a mão aos desamparados e ao amor, Nick. Ainda existe o amor. como é que a gente pode esquecer do amor? Nick, tenha certeza de uma coisa. Não existe amor no inferno. Não há beleza ou esperança. Existe apenas tormento. O tipo de tormento que vem de dentro. mas ninguém escolheria isso se acreditasse que o Senhor existe. Nem tanto. Ninguém vai para o inferno mas sim às cegas. De um jeito ou de outro eu me revelo a todos. Mas se ao menos pudessem ver o Senhor... Nem isso seria suficiente. Veja Satanás. Ele ficou diante de mim no próprio trono de Deus. E pensou que a beleza e o poder que concedemos a Ele eram merecidos. E entregou-se ao orgulho. Raspe qualquer pecado e logo achará o orgulho sob a superfície. Pessoas roubam porque acreditam merecer o que outros trabalharam duro para conseguir. pulam de cama em cama porque se acham no direito de satisfazerem seus desejos. Não importa com quem não importa a dor que cause. não importa com quem Não importa. Obrigado. Bom apetite. Meu melhor hambúrguer que eu já provei. Acho melhor pegar meus cupons de volta. Tenho que reconhecer, é a melhor salada que eu já comi. Que tal trocar um pouco da minha salada por um pedaço do seu hambúrguer? É a primeira salada que tenho vontade de provar. Prontinho. Piscas de filé com molho de carne na batata assada... e uma salada mista com molho rosé. Obrigada. O senhor não vai comer? Não. Meu alimento é servir meu pai. Tenho o mesmo gosto do que a minha mãe fazia. Kayla. Você quer vir aqui ou quer o seu prato aí? Prometo não falar de novo no assunto de Los Angeles. A menos que você queira falar nisso. Então tá bom. Nossa, isso tá ótimo. É mesmo? Pouca pimenta, com sabor. Tá... Perfeito? É. Obrigado. Sempre ouço isso. Obrigado. Pensando bem, não estou com fome. Niki, eu garanto que este é o melhor prato que você jamais terá. E é totalmente de graça. Você não tem que fazer nada além de aceitar. Obrigado, mas não. Obrigado. Mas não quero sofrer lavagem cerebral como essas pessoas. Obrigado. Você perdeu seu tempo. Não, não. Não foi perdido. A refeição que ele não quis será o alimento de outros. Bom, se ele não quer, será que eu posso comer? Certamente. Kayle, eu quero dar a você muitas coisas boas. Você só precisa pedir. Mas eu pedi. E eu respondi? Você tem alguma ideia de como nós vivíamos? Em uma semana, estávamos na casa da vovó. Na outra, num abrigo. Na semana seguinte, no amparo às crianças. Em uma semana seguinte, em um lar adotivo. Então a nossa mãe nos pegava de volta. Prometendo... que daquela vez seria diferente. Mas nunca era. Ela é viciada. E viciados nunca a mudam. Sua mãe ama você. Sim, quando drogada e lamentando. Como ela poderia ser diferente desse jeito? Ela poderia ter sido? E quanto a mim? Que chances eu pude ter com uma mãe igual a ela? Acha que ela olhava se eu escovava os dentes ou penteava o cabelo? Ou se tinha fome? Ou se tinha fome? Ou se ia pra escola? Ela não deixava eu sair de perto quando eu era pequena. E bonitinha. Porque isso dobrava as esmolas. Mas quando eu fiquei tão suja quanto ela... Ninguém se importava. Assim como você. Nunca desviei meu olhar. Então você estava olhando. Quando eu tive que procurar um policial quando a minha mãe teve aquele surto? Ou quando aquele cara nos assaltou e me cortou com uma faca? Que bom que você olhou. Fizemos um bom show pra você? Você? Eu costumava orar quando era criança. O pastor Jim. Da missão que me ensinou. Ele é um bom homem. É. Ele se importava. O que você fez por nós? Eu aproveito essas coisas difíceis, Kayla. E as uso para transformar você nessa moça maravilhosa que você é. Tão forte, resistente. Um modelo muito bonito para sua irmãzinha. Mas agora ela está com ele. Ele? Meu pai adotivo, Jake. O curioso é que no começo achei que ele era a resposta das orações. Ele tinha uma casa. Um trabalho. E parecia que nós teríamos uma vida normal. Mas ele passou a beber. E a brigar com a minha mãe. Foi pior do que nas ruas. do que não foi – a principal sítio não teria de começar. Tu me pediu um hábitika. E? Oh, meu Deus. Por favor. Eu ouvi você. Keyla, a sua oração antes de puxar o gatilho não era para morrer. Era para ir a um lugar melhor. Keyla, se você morresse naquela noite, não teria ido para um lugar melhor. Por isso, na noite anterior, eu fiz seu padrasto tropeçar e reconsiderar a ideia de manter uma arma carregada no bolso. Então ele tirou o carregador da arma e, sem saber, salvou sua vida. Não foi a primeira vez que salvei sua vida. E também não será a última. Keyla, o que você quer? Eu não quero mais sofrer. Não posso prometer que todos os seus problemas desaparecerão numa noite. Você tem um caminho difícil pela frente. Mas prometo que terá base, um propósito... que permanecerá e crescerá sempre. Se confiar em mim. Você vai me seguir? Sim. E você perdoará as pessoas que a feriram? Como eu perdoo você? Sim. Até o Jake. Como me pede para fazer isso? Você viu o que ele fez comigo? Sim. Mas, Keyla... E o que ele fez comigo? Paguei um alto preço pelos pecados do seu padrasto. O mesmo preço que paguei por seus pecados. Keyla... Eu quero que você volte a Los Angeles... e conte à polícia o que seu padrasto fez. Quero que ele vá para a cadeia. Ele precisa entender que o pecado tem um preço a ser pago... mesmo neste mundo decaído. Mas não quero que ele vá para o inferno. Eu quero que ele venha a mim... para eu perdoá-lo. Para lhe dar uma nova vida. Existe outra razão para eu querer que o perdoe. Se você não perdoar... a raiva e o ressentimento... vão envenenar... todo o relacionamento que você terá. Até o nosso. Se você quer amor... deve abandonar o ódio. Não deixe que a raiva roube a sua alegria. Eu o perdoo. E eu perdoo você. Você deveria se envergonhar. Se aproveitar... de uma garotinha emocionalmente destruída. Nick, por que você me hostiliza? O que eu fiz para você me odiar? Odiar você? E acha que perdi tempo pensando em odiar você? Eu odeio repartições federais. Odeio impostos. Eu também odeio classe econômica. Você não merece o meu ódio. Você merece exatamente o que dei a você... esse tempo todo. Indiferença. Eu não quero você. Não preciso de você. Não sou como esses fracassados. Você não precisa de mais nada na sua vida, Nick. Estou vivendo o sonho americano. 11 anos na primeira divisão. 9 títulos. 2 premiações especiais. Um monte de recordes que ninguém igualou ainda. Uma rede de restaurantes cujas ações valem centenas de milhões de dólares. Tenho tudo o que eu quero. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é o amor ao dinheiro que o mantém longe de mim, Melissa. Obrigado. É o orgulho. Voltamos ao orgulho. Deixe o orgulho em paz. Me mostra alguém sem orgulho e eu te mostrarei um vagabundo. Alguém tomando mais da sociedade do que ela lhe dá. Então é essa a sua motivação, doar? Não. Mas com meu sucesso, com certeza outros ganham. Quando derrubo um zagueiro, beneficio meu time inteiro. Olha só meus restaurantes. Cada um deles emprega de 25 a 40 pessoas. O que não inclui vendedores, nem associados, nem meus fornecedores. Cada pessoa nessas famílias está melhor do que eu quando comecei. Interessante, como sempre, voltamos à banca de frutas do seu pai. Você não se sentiu amado quando criança? Claro que me senti amado. Sentiu-se seguro? Me senti seguro. Então por que você tanto desdém a sua juventude? Por que fica tão envergonhado? Eu não era envergonhado. Nick. Nick, eu terei que discutir isso com você. Você era uma criança feliz. Passava os verões trabalhando com seu pai na banca de frutas. ouvindo os casos dele, admirando como as pessoas vinham apenas para conversar com ele. Todos gostavam do seu pai. Admita, adquiriu sua ética de trabalho com ele. Tenho muita coisa dele. Mas não o que ele mais queria que você tivesse. Quando você era criança, todos eram mais ou menos iguais. Trabalhadores, classe média baixa. Ninguém era rico ou privilegiado demais. Mas na escola, de repente, você estava em meio a filhos de doutores, advogados e negociantes. Gente que o mundo julgava bem-sucedida. Tudo se resume ao verão do segundo ano. Você trabalhava na banca de frutas, como sempre. Quando Cliff e Bob chegaram. Viram você de avental branco e acharam que era a coisa mais engraçada do mundo. E o sotaque do seu pai? Você também tinha um sotaque, Nick. Mas se livrou dele, não foi? Você se acha tão inteligente. Você tinha o futebol. Treinadores não ligavam se você era rico ou pobre. Só queriam saber do seu trabalho em campo. E você brilhou. Esporte foi sua saída. Você deixou de ser o pobre Nick Crosetti, de avental branco, filho do fruteiro. Você era Crusher Crosetti. E Deus tem a piedade de quem o desligue. Você quer encrenca comigo? Acalme-se, Nick. Pegue uma fatia de torta. É a receita da sua avó. Eu reconheço. Ela era uma ótima cozinheira. Isso porque ela incluía uma generosa porção de amor em tudo, não é, Nick? Não me lembro dela. A memória é estranha. Ela pode ficar escondida por anos, escondida por décadas. E então ela volta por causa de um retrato, uma canção, por um perfume ou até um sabor. E agora vamos orar. E agora vamos orar. Ela nunca se formou no segundo grau, nunca foi rica, nem mesmo aprendeu a dirigir. Mas sua avó, Nick, é uma senhora muito especial. Você lembra dela, não? Ela acreditava firmemente na minha capacidade de intervir e cumprir minhas promessas. E eu prometi a ela mover céus e terra para alcançar você. Por isso eu estou aqui. Você põe essas memórias na minha cabeça, esperando que desista da vida que construí para mim. Que tipo de indeciso você pensa que eu sou? O tipo de homem que não se abriu ao amor incondicional desde que era criança. Você ergueu uma parede, virou as costas aos antigos valores de trabalhador e precipitou-se no seu futuro. Mas com sede? Ah, nunca houve parede entre você e sede. Ela morreu antes que você se fechasse completamente. Mas ainda sobram fragmentos, Nick. Fragmentos de amor incondicional no seu coração. Nick, quando foi a última vez que você disse aos seus pais que os amavam? Cuidei deles. Comprei uma casa para eles. Eu dei carros. Isso é ridículo. Eu não vou ficar sentado aqui enquanto você me faz sentir culpa por uma coisa que não fiz. Há pessoas que sentem culpa pelo que fizeram e outras sentem culpa por coisas que não fizeram. A questão é o que vai fazer a respeito. Não tenho nada para fazer sobre isso. Ah, você tem, Nick. Este é o momento. Todos os momentos aparentemente aleatórios da sua vida se juntaram para trazer você aqui e agora para este ponto. Para uma decisão sobre a sua vida. Para toda a eternidade. Hoje a Keila saiu da morte para a vida. Quero que se junte a ela. Quero que se junte a seu pai e mãe. Quero que se junte a sede. A sede espera por você no céu. Nick, do que é que você tem medo? Você acha que eu vou te pedir para distribuir seu dinheiro aos pobres e tornar-se um missionário na África? Ou você teme mais ainda que eu te peça para proclamar meu nome para seus amigos e colegas? É isso que você teme, Nick. Você está com medo que seus sócios ou seus amigos do futebol riam de você por causa disso? Que o achem fraco? Que você perdeu a força e amoleceu? É isso, Nick? Acha que eu me importo com o que eles pensam? Você acha que eu me importo com o que cada um aqui pensa? Eu sou mais eu! Você pensa que é alguém que se fez sozinho, mas não é. Eu fiz você. Você existiu no meu coração antes da criação do mundo. Eu tenho planos para a sua vida. Pense no que você pode conseguir comigo do seu lado. Nick, por favor, abra seu coração. Eu estou indo muito bem sozinho. Ora, ora, ora. Você ainda está na ativa. Depois de tantos anos, achei que ninguém se interessava pelo que você vende. Eu não vendo coisa alguma. Ah, é verdade. Você dá tudo. E alguém aceitou? Eu não. Ele não conseguiu me pescar. Homem inteligente. Boas notícias para todos. A estrada está livre e vocês podem seguir viagem. Aleluia! É a melhor notícia do dia. Não é verdade. A estrada não está livre. Mas como é que você sabe? Esse homem estava lá. Obviamente ele sabe. Será? Aparentemente, eu sei. Você vem? Não, Nick. Nick, acho que você não deve ir. Você mostra o caminho? É claro que sim. É só me seguir. Eu e você, cara. É um pra mim. Não se preocupe, Jesus. Vamos nos ver de novo. Foi a última chance dele. Se há um lado negativo em ser Deus, é saber. Eu o busquei com tudo que tenho. Mas eu sei. Eu sei. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas. E elas me conhecem. Minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. E ninguém pode tirá-las de minhas mãos. Melissa, você me faz um favor? Pode levar a Kayla de volta a Los Angeles e levá-la ao serviço de proteção às crianças? Sim, claro. Você terá momentos difíceis adiante. E algumas dúvidas. Mas finalmente serão os primeiros passos para salvar sua família. Verdade? Sim. Você tem uma vida maravilhosa à sua frente. Eu verei você de novo? Sim, sim. Mas não assim. Por um bom tempo, não. Poderei falar com você? O tempo todo. Estarei ouvindo. Eu vou ouvir você? Uh-huh. Sim. Principalmente em minha palavra, que é a Bíblia. Aquele livro é tudo o que você precisa para a sua vida. Mas às vezes, no silêncio do seu espírito, vai me ouvir dizer, é assim que deve fazer, ou isso não deve fazer. Melissa, Paul ficará muito aborrecido. Você terá que ser muito forte, tá bom? Tá bom. E quanto a nós, senhor? Hank, eu quero que ame sua esposa. Quero que ore por ela. Ore. Jamais pare de orar. Uma vez você seguiu, agora você vai guiar. E muitos serão abençoados por causa da sua fé. Acho que entendi. Catherine, quer vir com a gente? Não só aqui e agora, mas para sempre. Se é quem diz ser, já saberia que respondia ao seu chamado. Sim. Eu me lembro quando você atendeu ao apelo. Catherine, há muito mais do que ir à frente na igreja e dizer algumas palavras. Você tem que se arrepender de verdade e mudar seu coração. Se não acredita em mim, acredite no seu marido. Ele é um bom homem. Ele a ama muito. Claro. Não tanto quanto eu. Eu amo você. E eu amo você. Eu amo você. Hank? Obrigada. Eu amo você. Patrulha Rodoviária. Patrulha Rodoviária. Patrulha Rodoviária. A estrada está fechada? Não. A estrada está aberta, mas houve um acidente terrível. Um acidente? Sim, senhor. O motorista entrou na neblina e bateu no guardrail na curva. E que tipo de carro era? Era um BMW? Sim, senhor. Na verdade, era. E o motorista? Ele está bem? Não, senhor. Lamento, mas ele morreu na hora. Vocês o conheciam? Não. Só um pouco. Jantamos juntos na lanchonete lá atrás. Qual? De Thompsonville? Não. Uma a três quilômetros. Desculpa dizer isso, mas não tem nenhuma lanchonete ali. Não, tem sim. Nós jantamos lá. Bem, eu patrulho essa zona já tem dez anos e eu posso garantir que não tem lanchonete nessa estrada. E o guarda Deville? Ele esteve na lanchonete. Qual o nome dele? Deville. D-E-V-I-L... L-E... Nunca soube de ninguém trabalhando aqui chamado Deville. Agora, com licença. Eu não fiquei maluca, tá bom? Existe uma lanchonete. Este foi... um dia e tanto. É, foi sim. É. Acho melhor irmos embora. Se cuidem. Ficaremos bem. Estamos em boas mãos. Tchau. Por favor, me desculpe. Eu não sou uma má pessoa. Só estou um pouco confusa. Tudo bem. Todos ficamos assim, às vezes. Então, vamos? Sim, mas... primeiro vamos voltar. Voltar? para onde? tem certeza que é aqui? Tenho, sim. Olha, são as marcas do estacionamento. E ali está a fundação. Não. Não, não pode ser aqui. Deve ser mais para trás. não, era aqui. Era aqui mesmo. Você tem que se arrepender de verdade. Mudar-se o coração. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. e eu lhes darei descanso. Este é o lugar. Era verdade. Foi tudo verdade. E era Ele mesmo. Você sabia que era Ele? Como você sabia? como pode salvar meu casamento? Basta apenas você me pedir. Salve meu casamento. Por favor, Senhor Jesus, salve meu casamento. Salve meu casamento. Salve, por favor. No começo eu não sabia. Mas alguma coisa no meu coração disse que sim. Nada no meu coração me falou. Até que Ele disse que me amava. Eu amo o Senhor. Então eu senti uma coisa. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas você sabe que tudo se resume à graça e ao sacrifício dEle na cruz. Eu não sei o que dizer. Imagine Ele aqui na frente. Porque Ele está. Fale com Ele. Diz para Ele o que sente, o que vai no seu coração. Catherine, quer vir com a gente? não só aqui e agora, mas para sempre. o que vai no seu coração. O que vai no seu coração? Amém. Boa tarde, senhor. O que vai querer? O cardápio ou o pedido especial? Uma distribuição graça a filmes. Direção de dublagem Márcia Gomes, com as vozes de Elcio Sodré, Márcia Regina, Tata Guarnieri, Kate Kelly, Silvia Suzy, Mauro Castro, Renan Gonçalves, Gabriel Martins, Guilherme Marques, Ricardo Telles e Márcia Gomes. Márcia Gomes. Márcia Gomes. Márcia Gomes.